E aqui finalizamos a nossa peregrinação, Caminho da Fé de Bairro, no Santuário de Aparecido. Fizemos uma linda oração, tivemos um momento muito bom com os peregrinos. As bikes estão ali na porta do santuário, eles estão lá dentro, eu já tive o meu momento lá dentro. E agora, esse momento aqui com você que nos acompanhou aqui pelo Instagram, pelo Youtube, arroba Cleto Coelho. Gente, a hora que a gente chega aqui, eu comecei a me lembrar do que foi a proposta de cada dia. Para cada dia nós tínhamos uma proposta nessa peregrinação de bike. Primeiro dia, levar no coração isso, o milagre pode acontecer. Sempre, nós precisamos levar para a nossa vida essa esperança, que nos impulsiona para frente em todos os aspectos da nossa vida. O milagre pode acontecer. Segundo dia, permanecer firme na videira verdadeira que é o Cristo Jesus. Terceiro dia, permanecer no pão da vida, permanecer na Eucaristia. Quando eu permaneço ali na Eucaristia, o Cristo permanece em nós. Quarto dia, em Deus vivemos, em Deus nos movemos, em Deus existimos. Isso nos ajuda tanto no percurso da nossa caminhada. E o quinto dia, que é hoje. A fé, ela precisa ser protegida, fortalecida, exercitada e transmitida. E isso que vivemos nesse roteiro, nessa peregrinação, essa proposta de vida para cada dia que vivenciamos na peregrinação, isso nós podemos levar para o dia a dia, para a nossa caminhada diária. Porque o caminho da fé, ele tem muitas montanhas, montanhas, montanhas grandes, subidas, subidas, subidas. Descidas também, desafios também, diariamente. Somente que o percurso do caminho da fé ficou para trás. Só que no nosso dia a dia, vai aparecer, vai surgir as montanhas. Vai surgir a famosa Serra da Luminosa, que é desafiadora. E tantos outros nomes de serras e montanhas que tem no caminho da fé. Os desafios. A cada momento é um. A cada momento é um. É uma situação de saúde, é uma situação financeira. É uma situação que atinge os nossos filhos. É uma situação que atinge os nossos pais. É uma situação que atinge o casamento. É uma situação que atinge a empresa. É uma situação que atinge a realidade comunitária. Nós somos atingidos nos vários aspectos da nossa vida. E como viver? Viver o caminho da fé na caminhada da vida. Daqui do santuário, quero encerrar rezando uma Ave Maria para você, para a sua família. E em especial, para que cesse a guerra no mundo. A guerra nos nossos corações. O conflito no coração de cada um. A luta do bem contra o mal que acontece dentro de mim, dentro de você, mas que vença o bem. A guerra entre irmãos. A guerra dentro das famílias. Chega. Basta. Um milagre pode acontecer. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Caminho da fé. Peregrinação no pedal. Amém.